Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, aqui quem fala é o Eduardo do canal Full Speed Brasil, a saída nossa aqui do Hangar 51 em Sorocaba, vendo as máquinas aqui, um bar top pra quem quer só fera hein, olha os detalhes dessa Drag Star, show de bola hein, é isso aí amigos, vamos pegar a estrada novamente, voltando pro nosso destino de origem, é isso aí, obrigado galera, vocês que sempre acompanham meu canal, e pra quem tá vendo agora um dos meus vídeos, quem gostou dá um joinha lá, e dá uma força, se inscreve no meu canal, valeu galera, a inscrição de vocês é muito importante, que eu faço os vídeos com umidade pra vocês, ha ha ha, Full Speed Brasil! O tempo tá nublado, pode ser que a gente pegue uma chuva aí na estrada, mas sempre com cuidado né pessoal! Imagina, é o comandão que tá pronto com a Zaporinha ali? Ah, não dá não! Ah, não dá, não dá! Ah, não dá, não dá! Aham! 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 Pega certinho! Vê o desenho Amigo mostrando ali Seu Novo retrovisor Olha que máquina, olha que nave ali Na esquerda um Porsche Show de bola Olha a nave Full Speed Brasil Começando a pegar a chuva Pra lavar a alma As naves aqui do lado Aqui mostrando pra vocês também Que pra andar Não precisa só ter altas cilindradas O verdadeiro motociclista Anda com todas as cilindradas Sempre procurando respeitar O próximo Lógico que a gente de vez em quando Dá uma acelerada Pra quem gosta de acelerar Mas lembrando sempre E respeitar o próximo E a chuva tá caindo E a chuva tá caindo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O verdadeiro motociclista anda com chuva para o sol, olha só. Não tem essa. É isso aí. Pessoal, agora aqui estamos já na rodovia. Vou encerrando por aqui. Mais um vídeo aí de continuação de nossos passeios no final de semana. Obrigado a vocês que estão aí assistindo. Lembrando mais uma vez, se inscrevam no canal para dar aquela força. Valeu, galera? Full Speed Brasil! Tchau, tchau!